Fala galera, beleza? Aqui tá falando o William com mais um SQL Troll E eu pedi pra vocês me mandarem perguntas lá no Facebook junto com o meu amigo Victor Ruben Que tá aí na descrição também o canal dele, beleza? Pra vocês conhecerem, ele é um dos parceiros aqui do canal E vamos logo lá pras perguntas né galera, que algumas pessoas me mandaram aqui Vamos começando aqui com a pergunta da Kate Ferreira, Kate Ferreira Não sei porque ela vai repetir o nome dela duas vezes, mas beleza Restraga, então responde Pergunta Pra que, pra você, o que é a vida? Não, eu errei, já errei Pra você, o que é a vida? Mano, pra mim é a vida, a vida é assim, a gente nasce, a gente vive, a gente aprende as coisas da vida A gente aprende a estudar, que precisa ter uma profissão e tal A gente não consegue se dar bem e morre, é isso que é a vida Pergunta do Lucas Marinho Como um Power Ranger vai no banheiro usando aquela roupa? Hashtag, troca, responde, não sei falar minha hashtag Bom mano, não sei velho, olha a roupa do Power Ranger como é velho Tipo, se ele tiver no meio da batalha lá, se a pessoa tá morfando e pô, agora no banheiro eu quero cagar Aí não dá mano, na moral, acho que ele se mijava na calça ou ele fazia um buraquinho Pergunta da Rao Rao Raio Raio N, não sei se é Raio N, Catrine Hashtag, troca, hashtag Hashtag, troca, responde Por que você quis fazer um canal no YouTube? Eu tava esperando essa pergunta Basicamente eu tava sem nada pra fazer e eu falei Ah, vou ter vendo um monte de canal Vou fazer um aí, tá aí, 200, quase 200 inscritos, beleza? Really nigga? Pergunta aqui do Victor Rubin Você acha que os norte-americanos trocam o more pelo but, que nem alguns brasileiros? Bom, pra quem não sabe o more é mais e o but também é mais Só que é tipo mais e mais aqui No Brasil o pessoal fala de mais de acréscimo e mais de porém Tipo, não sei se eles trocam, acho que a gente troca porque a palavra é parecida Ou será que eles trocam na hora de botar o significado? Não sei mano, tem que perguntar pra professora de inglês, né? O Victor Rubin de novo perguntando Biscoito ou bolacha? Biscoito, é óleo, passatempo, é um monte de coisa Bolacha creme crack, bolacha aquela água e sal Aqui é a pergunta do Willamu Junim Troll Responde O que você acha do seu canal? Bom mano, eu vou botar uma foto aí que já... Já diz totalmente o que é meu canal, tá? Não se surpreendam com o que vocês vão ver Tá aí ó Piada a parte galera Meu canal basicamente eu tenho ficado feliz com o desempenho que ele tá tendo Não tanto porque ele tinha um desempenho melhor de 200, 100 visualizações Hoje em dia ele tá somente com 30, 40, 50, 60, por aí Mas eu tô feliz do mesmo jeito Tipo, eu gosto de fazer o trabalho que eu tô tendo aqui E eu gosto que as pessoas interajam Apesar de muitas pessoas só assistirem, dar o like e vazar Mas tá sendo legal E última pergunta aqui da Larissa Alves Por que os crocodilos andam de um jeito tão gay? Hashtag Troll Responde Mano, eu não sei Mano, o cocodilo anda de um jeito tão gay? Eu não sei Mano, eu acho que é porque eles são deitados, né? É tipo tu tentar deitar no chão e tentar andar Aí tu anda e vai andar de um jeito meio gay Aí tu tenta andar, né? Tu não consegue Significado já tá definido Andar deitado é um jeito de andar gay Tá aí galera É isso Por que os crocodilos andam de um jeito tão gay? Porque eles andam deitados Então é isso galera Hoje foi o vídeo de hoje no Troll Responde Foi um vídeo muito rápido Basicamente muito rápido Tive que ler as perguntas aqui agora E ainda não teve muitas perguntas Se vocês quiserem participar do Troll Responde na próxima vez Só deixem as perguntas aqui no comentário Nos comentários Ou esperarem eu postar alguma coisa no meu Facebook Que vai tá aparecendo aí na tela Até isso Até o... Travei Então é isso galera Até o próximo vídeo Valeu Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho